Muito bem, vamos ao sorteio. Será que hoje é o seu dia de sorte? Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 31 bolas, numeradas de 01 a 31. Pode chamar que a sorte vem, vem sorte, vem sorte. O primeiro número tá na tela, bola branca, número 10. Branca, 10. No dia de sorte você ganha a partir de 4 acertos. Bola verde, número 23. Verde, 23. Já acompanhamos o sorteio da Quina e na sequência do dia de sorte tem time mania, tem dupla cena, tem loto fácil. Bola azul, número 05. Azul, 05. Como é que você tá indo, hein? Tá marcando? Boa sorte. Mais uma bola chegando. Verde, 03. Bola verde, número 03. Foram sorteados 4 números, faltam 3. Loterias Caixa. Já pensou? Bola laranja, número 19. Laranja, 19. Calma, você ainda tem chances. Bola preta, número 17. Preta, 17. E agora, o sétimo e último número do dia de sorte. Sua sorte pode vir com este número. Vem sorte, vem sorte. Tá na tela. Bola azul, número 15. Azul, 15. Vamos confirmar as sete dezenas sorteadas no concurso 523 do dia de sorte. Confira comigo. 10, 23, 05, 03, 19, 17 e 15. As auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Uma por vez, por favor. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa do dia de sorte. Realizada, validada. Agora, passaremos ao sorteio do mês da sorte. Lembre-se, você tem mais uma chance de ganhar. Fique de olho na sua aposta. Bolas posicionadas. Globo ligado. Chegou a hora. Valendo. Globo carregado. Embaralhando. 12 bolas numeradas de 0 a 12. Sorteio do mês da sorte. Estamos na torcida. Boa sorte pra você. Bola cinza, 08. Cinza, 08. E o mês correspondente é? Agosto. Agosto é o mês da sorte. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta. Hoje foi o seu dia de sorte. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. É só acessar a página da Caixa, loterias.caixa.gov.br